Fala galera abençoada, gente, dá uma olhada aqui ó, a mudança inteira, a mudança inteira, tá tudo novo, tá tudo zerado, tá tudo lindo, tá tudo muito bonito, olha aqui gente, olha pra isso, eu chegar bem pertinho, aí eu vou parar, porque às vezes eu tô assistindo outros vídeos, aí o cara mexe demais, aí eu fico reclamando, pô o cara mexe demais, mas é porque a gente empolga, né, olha aí gente, olha assim ó, deixa eu passar assim pra vocês verem tudo, são três gaveteiros, olha esse gaveteiro gente, olha isso, chega pertinho, eu acho que isso seria um bom vendedor, tá vendo essa manchinha aqui ó, não é manchinha não, é só uma sujeirinha, tá tudo novinho gente, tudo novo, jogado fora aqui no lixo rico, e aí galera, como é que vocês foram de ano novo, infelizmente esse ano não deu pra mim ir pro Brasil, vou passar por aqui mesmo, gente, tem até ali a marca ainda, olha que lindo que tá isso aqui, e aqui tem uma camisa, então gente, segue o vídeo, vem comigo, que hoje o lixo, o lixo rico tá prometendo, pra você tá chegando aí ó, seja bem-vindo ao nosso canal Família Guedes, pra você que não é inscrito, inscreva-se, dê seu joinha, gente, vamos, ajuda a gente aí, compartilha nossos vídeos, que é de grande ajuda, só assim a gente vai chegar aos 10 mil, tão aí querendo chegar aos 10 mil, ou de repente quando eu solto esse vídeo, já passou dos 10 mil, o que que vocês acham? segue o vídeo, vem comigo, fala galera, gente, estou jogando uma, uma mudança inteira no lixo, tudo, 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 eu não vou parar que o pessoal tá jogando aqui ainda, mas olha aí, uma mudança gente, tudo, lembra que eu falei pra vocês? Caraca, muito louco, muito legal, eu não quis parar não, porque o pessoal tá jogando e fica meio chato, né? segue o vídeo, vem comigo, vem ser feliz nos Estados Unidos. Galera, aqui do outro lado tem uma cadeira super top, jogada ali ó, deixa eu dar a volta aqui, pra mostrar pra vocês. caraca, olha, olha que bonita que ela tá, olha aí gente, segurar um pouquinho, agora vou dar um zoom, agora vou abrir o zoom e mostrar pra vocês que maravilha que tá, e aqui ó, a mesinha, tá vendo a mesinha aqui ó? ó, olha aí, olha que top, mas fala lá, mas a mesinha tá sem os pés, tá não gente, os pés, tá aqui ó, eita, que um tripé, olha aqui o guarda-chuva, para de chover eles jogam fora gente, é incrível, não dá pra entender, ou dá pra entender que os povo tem muito dinheiro? né? O que que vocês acham? É só uma cultura diferente, né? E ali ó, tem uma televisão, tem uma impressora, tudo jogado aqui no lixo rico. Gente, valeu aí ó, nossa família tá crescendo com bastante qualidade, muita gente aqui agora no nosso canal. Será que a gente vai chegar aos 100 mil? O que que vocês acham? Vem comigo, vai lá galera abençoada, quem tá precisando aí de um quadro novinho, tá novo, tá vendo que não tem nem foto, a pessoa comprou, comprou o quadrinho e botou aqui fora, pra alguém pegar, fazer gorra aqui a jornalista. Não vou nem desligar meus amigos e amigas, e aqui do outro lado tem um tapete, aquele tapete bonito, aquele tapete ficaria lindo aí na porta da sua sala. Não, dentro da sua sala. Errei. Aqui um pouquinho mais na frente, gente, nós temos aqui um espelho lindo, maravilhoso, esperando pra ser levado por alguém. Olha o prédio através do espelho, nem vou desligar, que tem mais. Vem comigo ó, segue o vídeo. Gente, olha isso daqui que legal. Parece que até brincadeira, parece que eu já gravei ele, né? Mas não é, é outro. Olha só, eu vou falar porque pra vocês, o porquê que esse aqui é outro. Porque aqui embaixo, minhas amigas agora, vai pirar o cabeção. Olha isso aqui, gente. Esperando aqui um dono. Olha o sapatinho. Olha aqui. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ó. Essa. Tem essa. Essa aqui é pesada. Olha só que bonita. E tem um copinho ali de tomar. Um copinho ali de tomar negócio. Tem um sapatinho aqui, ó. Ó. Aldo. Esse aqui é caro, gente. Esse sapato aqui, a marca é muito cara. E aqui um sofá pra finalizar o presente de ano novo. Olha essa sandália aqui, gente, ó. Olha só. Deixa eu pegar assim, ó. Olha aí, ó. Filmar assim. Agora eu tô tentando não... Não me mover muito pra não sair uma filmagem feia. Tô tentando aprender, né, gente, ó. Olha aí que legal. Aqui, sapatinho. Tudo aqui. Jogado aqui perto desse colega aqui. Tá super bonita. Vamos subir assim. Segue o vídeo e vem comigo. Fala aí, galera abençoada. Gente, aqui nós temos aqui o quê? Uma bolsinha. Eita, ela tá toda molhada. Uma bolsa. Tá sujinha. O que que tem aqui dentro? Vamos ver o que que tem aqui dentro. Vamos enfiar a mão, gente. Tô confiando. Eita! Negócio de... Ah, é um negócio pra celular, ó. Pra botar dentro do carro, ó. Deixa eu ver se funciona. Funciona, né, gente, ó. O que mais tem ali dentro? Tem na... Ah, tem até a coisinha aqui, ó. A chavinha. Que legal. Então, deixa eu botar aqui dentro de novo. Assim. Assim. Nossa, que imagem essa que eu tô fazendo pra vocês, gente. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Roupa. Olha essa... Ah, é uma calça. Olha aí. Uma calça. Roupa de dormir, gente, ó. Mais roupa. Tem mais roupa. Nossa, tem um monte de coisa. Ó. Vou colocar tudo aqui. E vou pegar tudo. E vou pegar tudo. É isso mesmo. Vou pegar tudo. Ó. Uma bolsa aqui de... Uma bolsa de roupa. Eu já peguei roupa aqui uma vez. Olha só. Chegar lá em casa aí eu mostro pra vocês as coisas que tem aqui dentro. Beleza? Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera. Gente, vamos mostrar aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pegar essa mala aqui? A gente nunca fez isso. Trazer aqui pra casa pra abrir pra mostrar pra vocês. Hoje o meu amigo Pedro, a gente vai mostrar. Gente, olha só. Que tava lá jogado. Tudo novo. Olha só. Uma calça... Uma calça de pijama pra dormir. Uma calça de pijama pra dormir. Tem uma luz aqui que tá meio arrumada. Deixa eu virar ela pra cá. Ó. Uma calça de pijama. Olha aí, ó. Calça de pijama. Outra calça de pijama. Tá tudo com etiqueta, gente. Olha só. Olha aí, ó. Ah, o Pedro tá tentando... Ali, se você ficar ali, aparece você, Pedro. Lá, ó. Você tem que ficar lá, ó. Ali, ó. Você tem que ir pra lá, que aí dá pra te ver lá, ó. Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho. Que o Pedro quer participar. Ah, deixa eu ver assim. Não vai aparecer muito, não? Uma viola, acho assim, pra aparecer o Pedro. Então, vamos lá, gente. Olha só. Outra calça de pijama. Vê se a pessoa jogou tudo com pijama. Acho que ela não quer mais pijama, não. Então, a luz tá bem forte aqui. Mas aí não dá pra ver a nossa cara. Deixa eu ver. Tudo improvisado, gente. Aqui já tá meio escurecendo. Olha a outra calça de pijama. Hum, hum, hum. Olha só. Olha só. Olha. Esse aqui vai dar certo pro seu pai. Parece um lindo ou um... Isso aqui é uma marca, ó. Uma marca boa. Olha só. Eu botei uma luz ali, mas a luz tá ficando meio forte. Ó, um short. Vamos descobrir junto. Outro short. Mas isso é pra mulher, não é não? Eu tô gravando, mas eu acho que eu vou gravar. A Thalita tá me gravando aqui, ó. Eu tô aqui, ó. A Thalita ali, ó. Eu tô aqui. A Thalita tá bem ali. Pera, deixa eu virar assim, ó. Ah, ela correu. Ó, outro short. Gente, uma bermuda. Acho que eu vou usar esse livro. Acho que vai caber aqui. Tem uma marca aqui que eu nunca vi, gente, ó. Olha aí. Ó. E é... Isso é pra você, Thalita. Só tem coisa de dormir. Olha essa aqui, gente. Ah, é bom. Isso é. Olha essa aqui. Será pra você? Vou usar tudo. Falei que eu vou usar tudo. Olha aí, ó. Um short. Ó. Outro short. Isso é tudo bem. Cara, tem bastante coisa. E é só roupa pra dormir. O pessoal comprou tudo novo. Ah, essa do hambúrguer eu não gostei, não. Já parece que ele tá comendo algo pra mim. Essa aqui é cheia de hamburguerzinha. Sanduí. Cheia de sanduíches. Roupa de dormir. E agora só tem roupa de dormir. E o Pedro tá ali e nem quis participar. Cadê o Pedro? Olha lá o Pedro. Lá no fundo. Ó. Deixa eu virar aqui assim. Pra aparecer o Pedro. Tá nada, tá quente. Ó, mais outra roupa de dormir. Cara, é só roupa de dormir. Uma roupa, ó. Uma camisa grandão. Uma camisa grandão de dormir. Uma camisa grandão de dormir. Caraca, essa aqui eu vou ficar pra mim. Uma calça que não é de dormir. Eu não conheço essa marca. Será que dá pra trabalhar? Quem trabalha em construção, isso aqui seria legal, ó. Tem mais. Calma que tem mais. Uma blusa. Mais uma blusa. Caramba, tudo pra caramba. Tá tudo com um cheirinho bem bom. E uma blusa de vovô. Essa aqui. Você tá lá e tá com uma blusa de vovô. Não, mas se eu tô mexendo aqui, tô sentindo o cheiro. Ah, essa aí é pro meu pai, né? Essa é a cara do meu sogro. Isso aqui é o que? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Olha aí. Olha aí. Olha. Isso aqui é a cara do seuzinho, meu sogro. Então tá aqui, gente. É um presente. Caramba. É um presente. É um presente. É um presente. E se o cara que tiver passando ali embaixo, faltou. Faltou na roupa. Faltou na roupa. Ali o cara pegou. Então tá aqui, galera, ó. E aqui, isso aqui é um negócio pra carro. Pedro, cuidado, senão você vai fazer. Pedro, Pedro, você vai derrubar o celular. Pedro, você vai derrubar o celular. E ele forçou. Pedro, traz pra cá essas coisas. Olha só, aqui, ó. Isso aqui abre e coloca no carro. Eu vou falar pra galera, a gente já pegou a mesa lá, a gente pegou no lixo. Essa mesa ali a gente pegou no lixo e isso aqui tudo no lixo. As cadeiras nós ganhamos. É. Que tava sendo jogada naquele lixo que eu fui e aí eu peguei com o meu amigo. Um daqueles coisas aqui que eu nunca pegou no lixo. Eu também ia jogar fora, ou seja, tudo no lixo. Tem até a chavinha que eu já mostrei pra vocês lá. Então, vou finalizar esse vídeo aqui, dando tchau pra todo mundo. Tchau, galera! Tchau pra galera aqui, Pedro. Aqui, ó. Aqui a galera aí dá tchau pra galera. Tchau pra galera! Tchau pra galera! Tchau, galera! Mentira! Vem cá, fala aqui. Tchau, galera! Tchau, galera! Se inscreva no canal Se inscreva no canal, gente Deixa o joinha, se inscreva no canal Vamos fazer o seguinte, vamos começar esse vídeo Não sei, vamos pegar o negócio Pai Esse aqui vai dar certo pro seu pai Eu pensei em lindomar, a cara dele Isso aqui é o amar Oi filho, tá muito frio Você tá com pouco casaco, entra Põe o jacob 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 Põe Descobri junto Outro short Mas isso é pra mulher, não é não? É pra homem, mas acho que eu vou usar A Thalita tá me gravando aqui, ó Eu tô aqui, ó, gente Eu tô aqui A Thalita, vê ele, tá Deixa eu ver assim Ah, correu Ó, outro short Acho que eu vou usar isso aí, Thalita Acho que vai acabar em mim Tem uma marca aqui que eu nunca vi, gente Ó É grande, né? Tem coisa de dormir Olha essa aqui, gente Ah, é bom Isso é bom Olha essa aqui Isso é pra você? Vou usar tudo Vou usar tudo Aqui, hoje eu tô de short Só não vou filmar, vocês não merecem ver, gente Ah, cara, tem bastante coisa E é só roupa pra desdormir A pessoa comprou tudo Ah, essa do hambúrguer eu não gostei, não Até parece que a gente quer comer tanto na vida Que delícia Essa aqui é cheia de hamburguerzinha Sanduíche? É sanduíche Cheio de sanduíche Roupa de dormir E agora só tem roupa de dormir E o Pedro tá ali e nem quis participar Cadê o Pedro? E eu tô filmando tudo errado Ó Deixa eu virar aqui Pedro, tá meio frio pra esse casaquinho que ele tá Pedro, entra, filho Tá nada, tá quente Ó, mais outra roupa de dormir Eba, eu gostei também Essa aí pode ficar pra você Cara, é só roupa de dormir Uma roupa, ó Uma cabeça grandona de dormir Essa pessoa deve ter ganho pijamas novos no Natal Cara, essa aqui eu vou ficar pra mim Uma calça Que não é de dormir Que eu não conheço essa marca Não é de dormir, mas não funciona Dacars Ué, mas essa marca é a marca do pessoal que trabalha em construção Eu ia falar isso agora Pessoal que trabalha em construção Quem trabalha em construção, isso aqui seria legal Tem mais, tá? Tem mais Pedro, entra que tá aqui Vai lá buscar a caixa, vai Uma blusa Mais uma blusa Não Não, está lá Vai pegar Tá aqui com um cheirinho bem bom E uma blusa de vovô Mô, você tava cafungando a roupa que você pegou no lixo Mas ele tá com cheiro de vovô Não, mas eu tô mexendo aqui, tô sentindo o cheiro Ah, essa aí é pro meu pai, né Essa é a cara do meu sogro Dacars também Ah, depois a gente vê online Ó Isso aqui na cara de um viciãozinho, meu solo Então tá aqui, gente O povo ali embaixo passou de olhando pra gente, viu? Mãe, pode entrar aqui, mamãe Pode entrar aqui, mamãe E se o cara que tiver passando ali embaixo Foldou da roupa, tá passando isso Foldou da roupa ali, o cara pegou Tá tocando o cabelinho Não tá aqui, galera Não, mas não passa aí não, filho E aqui Isso aqui é um negócio pra carro Pedro, cuidado, senão você vai fazer Pedro, Pedro, você vai derrubar o celular Pedro, você vai derrubar o celular Ela devia ter filmado ele fazendo bagunça Pedro, traz pra cá essas coisas, vem Olha só, aqui, ó Isso aqui, abre Amor, vamos falar pra galera Gente, aquela mesa lá A gente pegou no lixo Essa mesa ali a gente pegou no lixo Isso aqui é tudo no lixo As cadeiras nós ganhamos E tava sendo jogado naquele lixo que eu fui E aí eu peguei com o meu amigo Um daqueles coolers ali O Eita pegou no lixo Outro a gente ganhou também Que o amigo ia jogar fora Mas a gente tá entrando, filho Ele veio trazer um casaco melhor Não, não, não Go get your stuff, forget it now Tchau, pessoal Tchau Tio Reis! Tio Reis não tem medo de altura, desde quando? Tio Reis é mentira! Tchau galera! Se inscreva no canal! Deixe seu joinha! Deixe seu joinha! Vamos começar esse vídeo! Não sei, vamos pegar o negócio do pé que tá frio aí pra ele! Ele tá saindo no gripe! Tchau! 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 Tchau!